O ensino médio vai mudar. Um dos principais pontos do novo ensino médio é a flexibilização do currículo. Serão ofertadas quatro áreas de estudo. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências sociais e humanas. O modelo trará ainda a formação técnica e profissional dentro da carga horária do ensino regular.